1º lugar, Leino Valdo Dias Ferenino, 16 a 29 anos 1º lugar, Natália Patrícia Rodas Ferenino, 20 a 29 anos 1º lugar, Valéria dos Santos Rodrigues 2º lugar, Leis Inegi Salcedo Alves E em 3º lugar, Edilane Olideira da Costa Ferenino, 30 a 39 anos 1º lugar, Leino Valdo Dias 2º lugar, Leino Valdo Dias Ferenino, 40 a 49 anos 1º lugar, Lucia e Alineio